Oi, gente boa. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ocupou a presidência da República por uns dias enquanto Temer viajava. E o presidente do Senado, nem da Câmara, podiam assumir. Ela ficou lá. Mas ela sentou assinando. Assinou um decreto muito questionável. Tem gente elogiando. Eu acho abominável. Sabe qual é o decreto? Ela obriga empresas que contratem serviço com os órgãos públicos, empresas privadas, a destinarem de 3% a 6% de vagas para presos e egressos do sistema penitenciário. Você que fica na fila, morrendo, tomando sol, sem comer para encontrar uma vaga e trabalhou a vida inteira e foi honesto, vai passar na sua frente um preso condenado ou aquele que saiu do sistema penitenciário. Não tenho nada contra a recuperação deles, uma oportunidade para eles, mas a oportunidade podia começar lá no presídio. É isso que ela tinha que fazer. O preso vai costurar e fazer uniforme para crianças, uniforme para enfermeiras dos hospitais públicos, construir cadeiras e mesas para as crianças das escolas, não tomar vaga daqueles que já não têm. Já não têm vaga, mas esses ainda terão, os presos, terão prioridade. Eu li uma história faz muito tempo de um pintor chamado Apeles, que no século IV a.C. pintou um quadro e daí passou um sapateiro pelo quadro dele e falou assim, Ih, a sandália aqui está pintada errada, não é assim. E o Apeles agradeceu, disse, ah, muito obrigada e corrigiu. Daí animado, porque foi incensado por Apeles, ele começou, mas a blusa está errada, o olho está errado. E o Apeles disse para ele, não vá o sapateiro além das sandálias. É isso, ministro. Fica na sua.